Olá Leirinha, os tempos que se vivem não são fáceis e é por isso que eu venho apelar à União, apelar a que fiquem nas vossas casas. Uma das coisas que eu tenho feito para passar o tempo mais rápido é ver essas fantásticas paisagens do Dakar em Janeiro, sem dúvida que ajudam a atrair boas energias e a saudade a perto de momentos fantásticos e que eu espero poder reviver já no próximo ano. Apel a que todos fiquem em casa, de forma a contermos esta pandemia o mais rapidamente possível. Nunca a palavra distância fez tanto sentido, mas é disso que precisamos, distância entre todos, que cada um fique no seu lado, para que assim possamos voltar a estar juntos o mais rapidamente possível. Leirinha, fique em casa!